Não, Dudu, outro que joga muita bola no time do Palmeiras, o cruzamento, Rony de bicicleta, gole, espetacular! O Brasil tentou fazer o giro, cruzou, linda, agora para o Dela Tove, olha o Dela Tove, e o Dela Tove, e o Dela Tove, e o Dela Tove. Lá vem o Flamengo, querendo um terceiro, para terminar bem o jogo, o Arrascaeta de bicicleta, gole, golaço, veja, Reveja, delire, Arrascaeta de bicicleta. Wagner deu o corte para fazer a finta, recupera o lance, Alexandro! Com 21 minutos no primeiro tempo, uma linda bicicleta. Cruzamento para o Bion, pintou o André, bateu o trabalho, sobrou o Diego Souza, goleço, goleço, goleço!